Legendas por TIAGO ANDERSON Muito bem, pronto, tranquilo. Bem pessoal, já recuperei aqui este centro da cidade. Este museu, não é museu é templo. Este templo está a ser construído. Então, como é que se passa? Já aqui fight outra vez? Ok. Vocês estão muito chegados para cá. Para aqui só por favor. Para ali só por favor. Estão muito chegados, estes caras estão muito chegados ali. Estão muito chegados, estes caras estão muito chegados ali. Estes caras estão muito chegados. Estes caras estão muito chegados. Estes caras estão muito chegados. Mas pronto, para quem não viu o que aconteceu. Basicamente, agora estou a jogar Age of Mythology. O pack de titans. Age of Mythology já acabou a campanha do Arcanthus. Agora estamos a jogar com o filho do Arcanthus. Agora estamos a jogar com o filho do Arcanthus. Já está? Nice. Ou só? ���ol? Bagol. Calacopedپubbenpo. Que é que tu pares a construir aqui? Agora podes ir aqui. E vocês também podem? goar? mam öxestr, ligar? Agora... Tu podes ir para aqui. E tu? Cherry of Mythology uge. Usa-lhe. Também. Espere ali que venha aquela besta. Usa-lhe. Está perdido. Está perdido. Usa-lhe. Estava a lutar para que o Cyclops não se libertasse. Cronos. E agora o Fidel está a favor do Cronos. Eu não entendo isto sinceramente mas pronto. Bem vamos destruir então aqui isto. Este jogo não vai ser tão longo. Digamos assim. Este patch não vai ser tão longo. Como o original. É patch. Além deste. Há outro patch ainda. Também. Mas outro tinha mais curto. Mais curto que este. Direito também a jogar o outro. Isto para mim. Isto para mim. É sempre para vir aqui para estes lados. Não. Isto para mim. 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 discrede nesta parte a direita. Isto deve-se. NA CIDADE Empor ou fraser. Yuuji Ilasma kei Ilasma kei Ilasma kei Yuuji Epporo Fros Epporo Fros Os Atlantais estão vindo Fujam Yuuji Epporo Fros Ilasma kei Murek Yuuji 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 Ostom 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 But we evading on this Yuuji Onde é que este menino já vai? A correr para ali Onde é que ele está ai? What the fuck? Opa vai-te embora Estou a brincar com isto aqui Opa olha bem eles Temporofrost Mata os gajos Mata 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 isto todo Bora Aqui Onda de choque Eu adiciono um caldo mar para fazer uma unidade Fazendo-as ficarem totas por alguns segundos Estou a brincar Estou perdendo Estou perdendo Iuji Kilasma ke Kilasma ke Kilasma ke O subscription Opa Todo Kilasma ke Opa Opa Por que eu tenho 200? Atlanteans! É verdade! O que é isso? Eu vou. Vá! Diga-lhe o Melagius de tudo! Ah? Melagius de tudo! Não estou indo para onde? ildo u 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 Mas diz aqui para destruir Já foi tudo? Já Vem aqui e gosto de destruir este lado Agora... Hum... Deixa eu ver... E o Z? Caralho... Os lugares tem uma cidade aqui velha é grande A cidade dos lugares está bem grande Que é isto? Pooa A grande cidade que eles têm O...Cast...Onex Ai ai como caral, se o matemista está todo maluco Todos os estes estão aqui O que tem ali em baixo? O que tem ali em baixo? Ele está aqui 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 2 vídeos de esta merda Então esta merda aqui meu O que é isto? Sim, já vou Esta merda aqui Aplausos 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 Volead Opa não comecem ai vocês? Aplausos Aplausos Vam pra, deixa esta merda toda Aplausos Mas tu vai direto ali. Estás aí só a engonhar para aqui. Ah, eu li direto já, bora. Isso é o centro da cidade deles, pô. EPURA FROST! EPURA FROST! Yuji! EPURA FROST! EPURA FROST! EPURA FROST! Ah, eu queria... Oh, GG. Vamos lá, cara. Nós estamos em forma de começar uma guerra agora. Eu vou pegar alguns homens e ir para os gregos. Mas eu quero descobrir, por que um velho alí nos atingiria, antes de começarmos alguma luta. Vamos lá, deixe o general. Você! Diga o general o que você me disse! Os Atlantais, senhor. Eles invadiram a isla. O que? Estavam construindo um templo para Oranos. Eles atacaram a coluna. Eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Eles colocaram em seguida depois de nós. Eles estarão aqui logo. Os Atlantais foram loucos. Vem a palavra para nossos alíseos. Vem a eles enviar ajuda. Sim, senhor. Então, vamos nos homens e deixe-los preparar uma defesa. Se Atlantis vem para nós procurando uma luta, ela vai conseguir. O que é isso? Os recursos nesta área são pequenos. Mas há diversos baúdos nestas lãs gregos. Devemos capturar alguns deles. Nós demos visibilidade a todos os baúdos nestas lãs. Nós não temos centro-lãs. E não há jeito de conseguir uma. Tiozinho. Muitos reforços. Muitos reforços têm chegado. Tiozinho. 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 Eu sou o General Malagius, Senhor e Master aqui. Esta é a missão, meu amigo. Vai, vai. Vai ser muito, muito complicada. Talvez seja bom transformar os nossos cidadãos em heróis, para que possam construir mais rápido. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Adiós. Estás perdido. Hum, gostei mais rápido, sim senhora. É verdade, sim senhora. F***. O que é que eu posso? Yuji. Osto. Estás perdido. Yuji. Osto. Yuji. Estás perdido. Mark. Olha, uma estatua do General Malagius. O Lord Oranos nos é capaz de nos regracar por destruir todos os que nos encontremos. Zol. 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 Maintain control over a Plenty Vault. We need to have a larger force near it than our enemy. Zol. 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 até que estamos prontos completamente para enfrentar o Agora sim é que eu gosto de Reinforcements e tal Este gajo Vamos a este lado Nossa senhora que jogo do caraças Que jogo do caraças Isto é para onde? Isto é caminho? Vai para aqui Onde é que eles vão chegar? Isto é o que? Onde é? Onde é que eles vão chegar? Estou nem chegou Estou, estes, estes, estes Estes, estes, estes Os foram um pouco aqui para baixo Os foram um pouco aqui para baixo Uji Reinforcimento Osto 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 Mark Isto é o que aqui? Isto é aqueles malucos, não era? Ah, eram aqueles doidos, aqueles malandros Osto 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 Vamos masculine Um favor dos lagos Do الخ Olo El El Antesa Olo 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 eu tenho um círculo... Talvez de emforcência estão aqui! Nós descobrimos uma passagem do Underworld. Uji, Mark! Uji! Uji! What the fuck? Ah, mas vai dar aqui! P.U.K. Echilo, deixilo... Uji! 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 Mark! Uji! Jilu, você me bebe! O que é que é a Marta? Isto então irei gravar, treinar as tropas, essas cenas todas, ok? Pois então, quando estiver na parte para matar o gajo, volte a gravar, ok? Bem, fica por aqui o Vardado para todos e tchau, tchau! Tchau!